Ah, extremamente, extremamente, ah, extremamente desagradável. Já acabou a brincadeira. Desculpa, nós divertimos-nos muito a fazer isto. Sim. Bem, já há alguns dias, não é? Porque a última vez que aqui estive foi segunda-feira, portanto hoje precisamos desta. No último episódio de Extremamente Desagradável, este Big Brother e esta segunda edição lança precisamente essa questão. O que é que é isto de ser famoso? Olha, boa pergunta. Cá está, a Cristina Ferreira resolveu reinventar o conceito de famoso, apesar deste já estará muito... Famoso? Famoso! Era em falsete, o que é que acharam? Tenho nada a treinar. Apesar de já estará muito definido no dicionário como que ou quem é conhecido do grande público, que tem muita fama, sinónimo de afamado, célebre, notável, renomado e antónimo de concorrente do Big Brother Famosos de 2022. Também está no dicionário. Também está, tá, acrescentem à mão. Então tenho de abrir aqui duas honrosas exceções, como vos tinha dito na segunda, porque entre uma série de gente que foi notada por ser pouco notável, também surgiram dois nomes realmente conhecidos como este. Sou Daniel Kennedy, é jogador de futebol, treinador de futebol e venho para levar a taça para casa. Isso. Talvez isto explique porque é que a carreira de Kennedy não foi assim tão espantosa no futebol. É que ele entrava em campo sem saber ao certo o que é que era para levar. Se era para levar uma coça ou uma taça. Mas eu tenho a certeza que eu vou ganhar este segundo campeonato no Big Brother Famosos. Tenho algumas dúvidas. Algumas dúvidas de que a Daniel Kennedy consiga ser melhor do que Mário Jardel na alguma coisa. Não aconteceu no futebol, não creio que aconteça agora no Big Brother Famosos, mas posso estar enganada. Kennedy pode ser craque nos reality shows. Em comum com o Jardel, tem o facto de ser poupado. Ah, é? Poupado? Poupado em quê? Porque em vez de irem para clínicas de reabilitação para tratarem dos seus vícios, tendo de pagar, vão tratá-los para o Big Brother e ainda lhes pagam. É muito esperto isto. Eu acho que já houve um episódio do Contas Poupanças na Cic Notícias sobre isto. O Pedro Anderson fez um vídeo sobre isto. Ele disse, se tem algum tipo de dependência, concorra a um reality show, que é da maneira que fique internado sem ter de pagar nada. Bom, no caso do Kennedy, é um bocado estranho, porque ele tinha o vício do jogo e foi enfiar-se num sítio onde falam sobre jogar e fazer jogo 24 horas por dia. Em relação ao vício do casino, foi a maior genérica que eu fiz na minha vida. Estes exemplos são muito importantes, vindos de figuras públicas. Pois claro. Agora, a sério, o assumir do vício. No caso do Kennedy era o jogo, no caso do Jardel o álcool e no caso do Marco Costa são os reality shows. Não consigo parar. Já que este é o quarto ou quinto em que o pasteleiro participa. Bom, mas voltemos ao Kennedy e aos seus anseios mais profundos. E ainda vou arranjar uma claque, aí para o Portugal inteiro a gritar Kennedy, Kennedy. Kennedy. Bem, eu se fosse ele tinha cuidado com o que deseja. É que da última vez que juntámos Kennedy e a clamação popular, na mesma frase, acabou com alguém a levar um tiro, não é? Ah, que horror. É verdade, mas é horrível. Não é um apelido muito... Muito permissor, não é? Não, não, não. Bom, mas falta-nos o concorrente mais famoso deste Big Brother Famosos. Agora sim, querem tentar adivinhar quem é. Ah, tipo quem é quem? Sim, vamos jogar. Aliás, este reality show parece ele próprio quem é quem. Estamos sempre a olhar para o ecrã e a perguntar quem é este. Bom, mas façam lá perguntas. Então, é loiro? Não. Tem bigode? Não. É careca? Sim. Ah, então é o Bill? Não é nada, é o tio careca. Senhor Nuno! Boa noite! Bem-vindo! Boa noite! Olá! Boa noite! Estavas aí todo direitinho! Isto para o Graciano já é um progresso, não é? Antes acusavam-me de ser direitola, agora é só direitinho. Aí! Ex-apresentador, ex-comunicador, político, empresário, queres o quê? Sou ex-apresentador, agora já há muito tempo que não trabalho em televisão, sou empresário. É para aí que me apresentas. Sendo que te tornaste famoso à conta da televisão. Sendo que me tornei famoso à conta da televisão. Já lá vão 30 anos, já viste? 30 anos. É bem, isto já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Tens falta! Eu lembro-me de ti, comezar-se. Isto é quase poético, porque o Nuno Graciano assistiu ao começo de Cristina Ferreira. E ela está a assistir ao seu filho. Olha que bonito! Aliás, está não só a assistir, como está a colaborar ativamente. Reparem nestas tocadas. Obrigado, senhora. Deixa-me só agradecer quem está a bater palmas aí no público. Obrigado. Batem a todos, Nuno. Está bem, querida? Eu sei que batem a todos. O quê? Batem palmas a todos, meu amigo. Não te sinta especial. Ah, não é? Põe na fila. Só a ti, ok. Mas a malvadez de Cristina não fica por aqui. Reparem na pergunta que lhe vai fazer a seguir. Mas eu já tinha saudades de palmas. Estou a brincar contigo. Já tinha saudades de palmas. Em que fase da vida é que tu estás? Está numa péssima fase, como é óbvio, Cristina. Depois acabou de entrar na casa dos crianças. Óbvio, que verdadeira não é o que é isso. Isto foi uma pergunta retórica, claramente. Se ele estivesse numa boa fase, não estava ali. Reparem nesta frase que nunca ninguém disse. Ah, estou a atravessar uma ótima fase na minha vida. e por isso decidi fechar-me numa casa durante dois meses. Claro, isso não acontece. Parece aquelas histórias dos... Disse ninguém nunca. Nunca, nunca. Parece aquelas histórias dos tipos que estão tão fartos de aturar as mulheres em casa que vão entregar-se à polícia, sabem? Ah, é de clássico. Como matem de ser vida cá fora para ir-lhes entregar-te ao Big Brother. De certeza que Gaciano não concorda com nada disto porque ele jura a pé juntos que está muito contente. Pois sim. Estou todo contente de estar aqui a comunicar, a falar contigo. Boa noite, Cristina. Boa noite, Portugal. Não posso dizer boa noite, Portugal. Tenho que dizer boa noite, portuguesas e portugueses, porque tu não imaginas, desde que começou o zunzum de que eu vinha para o Big Brother, a comunidade imigrante, o carinho que me têm dado e as mensagens que me têm mandado. Os imigrantes gostam muito do nome de Gaciano, claro, porque estão longe, não é? Claro. Eu também gosto muito dos sobrinhos meus que são de terror. Vivem onde? Eles moram no Canadá. Não, no Luxemburgo achava perto ainda. Era perigoso, podiam vir num fim de semana. Agora, se eles morassem aqui, não podia com eles, não é? Sempre com as suas partidas. Mas espera aí, isso agora era sobre os teus sobrinhos ou sobre o tio Careca? Ambos, não é? Uns fazem partidas, outros fazem apanhados, é tudo muito infantil. Claro. Mas agora virou-se um feitiço contra um feiticeiro, não é? Porque a TVI é que vai apanhar o Gaciano a fazer figuras ridículas. Pronto, já está a fazer campanha. Não estou a fazer campanha esta coisa de nós fazermos daytime, e eu ter feito daytime tanto tempo, tu entras na casa das pessoas, sabes isto, não é? E tornas de família. Assim, as pessoas já têm saudades minhas, algumas, as que conhecem, sentem saudades minhas. Acho que é ao contrário, as que não o conhecem é que sentem saudades minhas. Os teus filhos aceitaram logo esta tua vinda? Ou houve ali algumas... Sabes que eu tenho quatro, não é? Quatro. Portanto, houve opiniões divergentes. Houve uns que acharam logo muito bem. Lá está, pudera. Pronto, a possibilidade está em dois meses sem aturar o pai careca. Para eles é pai careca, não é? Claro. Acharam muito bem, e estão com certeza a torcer para que eles cheguem mesmo à final. Que seja muito tempo. Sim. Houve outros que colocaram algumas reservas. Eu percebo, eu percebo. Colocaram reservas, portanto, metade reagiu bem, metade colocou reservas. Não percebi bem aquela senhora. Pois não, não está nada bem. Eu já tinha notado. Mas o quê? O que é que estás a dizer? Não quis ser eu a dizer. É extremamente desagradável, avó. Fica agora, olha aqui, olha aqui a Joana a fazer os tratamentos. Ponha mais alto, ponha mais alto, ou liga o aparelho. Eu percebo que os filhos do Luciano, alguns, têm umas certas reservas, não é? Quando o pai lhes diz que vai concorrer ao Big Brother, mas podia ser pior, podia concorrer, sei lá, às autárquicas. Ah, isso não. Ah, isso também já foi, espera. Ai, a verdade é que Graciano, ao contrário do que podíamos esperar, fez uma entrada muito discreta na casa, e até agora só deu-nos vistas quando deu um beijo ao concorrente Pedro Pico. Não fez aquela brincadeira, vinha dar-me um beijo na boca, ah, desculpa. E se parar aí com o listo já, queres um beijo na boca, e pede-me dar-lhe um beijo na boca. Logo na entrada eu não viste. Vivi, vivi, e mais do que isso, ouvita falar sobre isso repetidamente, sem parar de desafio. Uma das coisas que me caracteriza é ser completamente desprovido de qualquer tipo de preconceito. Ele chegou ali, o Pico abricou comigo quando entrou na casa, fingiu que me vinha dar um beijo na boca, e eu disse-lhe logo, ah, mas estás com algum problema que eu te dê um beijo na boca? Não sei o problema nenhum em dar-lhe um beijo na boca. E dou-lhe um beijo na boca, ele sem problema, eu não rio de grande nenhum, sou heterossexual, mas não tenho nada a ver com a sexualidade dos outros. Ok. Já sabemos, Nuno, eu começo a achar que este foi o primeiro beijo da vida do Nuno Graciano, é que ele não esquece, foi mesmo muito marcante, fala muito disso, não é? Sim, sim. Confesso que não estavas à esfera que eu te dê um beijo na boca. Não, eu tinha a certeza que eu ia dar, mas ainda vamos fazer muita coisa. É uma certeza que eu não ia dar. Vocês viram ou não? Como é que eu comprometei? Um beijo na boca. Ele vinha armada aí. Ai não, ai não. Então é já. Toma. Eu não tenho complexos. Eu não tenho preconceitos em relação a nada nem a ninguém. Nada, nada, nada. Zero, nada. Nota-se claramente que Nuno Graciano entrou no Big Brother com uma mensagem para passar, não é? E uma mensagem também. Também uma mensagem para dar. À boca de Pedro Pico. Exatamente. Uma mensagem interior. Bem, quer dizer, ele na verdade tem duas mensagens para passar. A primeira é que não é preconceituoso de todos, já percebemos, de todos. Sim, sim. E a segunda é a das carnes. Estou agora sócio de um restaurante que se chama Leitina Grill que tem a melhor carne naturada de Cascais. Ai, ok. A Ana já está enojada. Sim, sim. Foi um breve intervalo para compromissos publicitários. Podemos voltar ao programa. Nuno Graciano não é preconceituoso. Eu não sou nada, nada preconceituoso. Eu não sou nada. Não tem problema nenhum em dar um beijo na boca ao homem. Tem a ver com as ligações que se calhar fazem com os Chegas da vida. Sim. Coisas desse chefe. Mas eu não estou. Mas sabes disso. Está bem, mas eu não estou ligado aos Chegas. Mas sabes disso. Nunca estive ligado aos Chegas. Não sabes disso. Sim. Acho que as pessoas já se esqueceram um bocado. Não, não, não. Não, não. Eu nunca estive ligado aos Chegas. Ele disse isso? Ele, é verdade, concorreu como independente, mas muito apoiado pelo Chega, não era. Não, nem era independente, acho eu. Era do Chega. Olha, nem sei. Agora ficamos no meu horário de discutir isto. Não, não. Ele foi candidato a Lisboa. Foi. Não, isso foi. Exatamente, com o Chega. Não sei se era mesmo militante do partido. Bom, então se calhar temos que maturar isso depois. Então se calhar vamos esta carne depois. Agora temos que te aturar, não é maturar. Ele agora diz que não tem nada, nada a ver com o Chega e acha que as pessoas já se esqueceram. Não, Nuno, em princípio, só se tivesse a vida amnésia coletiva é que nos tínhamos esquecido disso. Então se nos lembramos do doutorzinho Engenheiro de 94 não íamos lembrar-nos das autárquicas que foram ainda agora em 2021. Não sou do Chega, mas falaste pelo partido, não é? E acho que as pessoas não gostaram, o público geral. Não sei. Não tive uma má votação. A votação também foi engraçada, por acaso. Sim, por acaso foi. Foi engraçada na medida em que deu vontade de rir. Bom, mas em princípio no Big Brother o tio careca safa-se. É que os votos são para expulsar. E já se viu que os portugueses nunca votam nele. Portanto, à partida ainda bem que assim continua a usar o espaço publicitário que adquiriu. E aproveitar para fazer aqui de alguma forma publicidade às minhas marcas Latina Girl e Tio Careca, diz ele. Isto era um bom conceito. Parece uma dupla de filmes para adultos, não é? Latina Girl e Tio Careca. E agora os mires que vão no carro perguntam pai, mãe o que é um filme para adultos? Eu explico, não há problema. É um filme que é uma ganda seca sem história nenhuma porque só esqueci de seca bem.